É uma coisa que tá no meu contrato que eu não posso falar, tá ligado? O Rui, o Rui, botou arma nos ação. Ficou pavoroso aquilo dali. Converse com ele pra tirar. Isso aí, ele tá feio, viu? Marco, olha quem tá passando a minha amiga desbocunda, malandro. Ôh, bebê! Rapaz! Eita, que eu vou beijar ele. Tá, Eita, que eu tenho que dar um selinho nele, né? Tem, tem. Tô difícil, tô difícil. Tô difícil, tô difícil. Acabei de chegar, acabei de chegar. Acabei de chegar. Deixa ele tomar uma, relaxa que não dá uma. É, né? Bate um pouquinho, né? Se não for, ele vai ser você. Eita! Ah, não, eu quero ser lindex, mas não sou nem eu. É um bicho aí que também tem pra me descobrir na Amazônia. Rapaz! Ei, minha filha veio de que, meu amor? De você que se supera na feiura, viu? Ela trava, olha isso. Trava aqui, meu pessoal. Aqui, o povo dele aqui, pode travar. Eles amam.